Aplausos Ó, se for dentro da legalidade não tem problema eu filmar Com a imprensa Se for dentro da legalidade não tem problema eu filmar Oh! 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 Por que que eu não vou filmar? Porque não vai pular! Que isso, você vai rodar! E aí! E aí! E aí! Mete o pé! Tá muito nervoso, cara! Tá muito nervoso! Então, eu tô fazendo o meu trabalho Mas tá difícil, sendo ameaçado assim tá difícil Então, mas tá difícil, vocês querendo me agredir tá difícil Porra! A ordem dada é o maluco vim querer me dar cacetada? Ah, tá te coagindo! Tá te coagindo, ó! Ah, tá te coagindo! Tá te coagindo ou não vai ser! Eu quero vocês comerem! Não vai ser que eu tenha, não vai ser que eu tenha Eu quero vocês comerem! Porra! Olha! Vai! Vai! Deixa eles aqui!